O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo comemoraram em grande estilo o final do ano de 2012. Confira agora esse jantar. E quando o ano é bom tem que se comemorar em grande estilo. E quem fez isso muito bem foi o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo. A gente vai conversar agora com o presidente dos 5 DIVs, que é o Luciano Piano, e que vai responder. Este ano começou um pouco ruim, mas melhorou com a redução do IPI, né? Com certeza. Nós até maio a gente estava assim numa situação complicada. E graças a Deus o governo federal tomou as providências e botou o preço dos carros nos lugares certos. E com certeza tivemos muito sucesso. E eu acredito que a gente se baseando pelos números de 2011 para 2012, que nós devemos fechar com quase 15% de crescimento, eu acredito que o ano de 2013, se a gente permanecer no mesmo patamar, eu acho que já vai ser um grande sucesso. E você acredita que mesmo com o fim do FUNDAP, mesmo o Espírito Santo ter perdido aí a batalha dos royalties de petróleo na Câmara dos Deputados em Brasília, você acredita que mesmo assim o mercado ainda vai estar propício para bons negócios? Eu acho que o FUNDAP, ele pode até causar algum impacto, mas não vai ser tanto do jeito que a gente está pensando. E quanto à parte do petróleo, a gente tem que pedir a presidente, Veta Dilma. E prestigiando esse evento veio de São Paulo o superintendente da Fena Brava. Como é que funciona essa ligação da Fena Brava junto com a associação aqui do Espírito Santo? Bom, nós somos o ente nacional, o 5ODIV e a Fena Brava Regional do Espírito Santo faz parte do nosso grupo. A Fena Brava local, o mercado local do Espírito Santo vai muito bem, muito acima do mercado nacional. O que a Fena Brava está esperando para o ano de 2013? Em 2013, nós estamos sendo bem otimistas. Acreditamos que o mercado total, entre 13% e 4% de crescimento, nos segmentos uma recuperação forte em caminhões e uma estabilidade ao menos no mercado de motos. A Fena Brava Regional do Espírito Santo vai muito bem, muito acima do mercado de motos.